Fala pessoal, todos bem aí? Violão Crafter SCT280EQ aqui na Fora Rendes Lutieria e um violão que eu não encontrei muitas informações técnicas, então se você conhece o modelo ou tem um instrumento desse e quiser compartilhar sua opinião, é só colocar aí nos comentários do vídeo. Um violão com tampo em espruz e sólido, acredito que laterais e fundo em mogno, nós temos um braço também em mogno, escala em rosewood, assim como o cavalete, nós temos aqui 19 traxes, 20 praticamente, porque você tem um traxe aqui sobre a boca do instrumento, finos, marcações em bolinhas peroladas na parte frontal e bolinhas brancas na parte superior junto ao friso, tarraxas, pilo grosso, tradicionais de modelo clássico, o Nanti me parece um material similar ao Corian ou ao Tusk, para você dar uma referência, é um plástico, mas de excelente qualidade e esse violão conta com um pré-amplificador, está marcado como crafter, mas ele é da Shadow e o modelo dele é o Timber Plus. A gente tem volume, botão para a checagem da bateria, grave, médio, agudo e presença. O compartimento da bateria fica aqui na parte superior e ele vinha originalmente com o captador da própria Shadow, que é um modelo extremamente difícil de achar para repor e era o caso em função da quebra do rastilho, você não consegue achar um rastilho que encaixe nesse captador. Então, acabei optando por colocar um novo rastilho, fazer todo um sistema de berço ao redor desse rastilho, porque a cavidade é extremamente larga e o cliente comprou um novo piezo, para que pudesse acomodar, então, esse sistema que eu fiz aqui. Jack de saída pela lateral do instrumento e conta com o tensor aqui dentro da boca do instrumento. Então, vamos conhecer os sons acústicos. Um violão que tem um braço bem largo, considerando a medida do nut, mas é bem fino, se tornando um pouco mais fácil de tocar nessa região. Então, os sons elétricos eu estou passando o violão pelo Coveive para utilizar apenas o reverb, não tem mais nada a ligar. Se inscreva no canal. Um violão da década de 90, extremamente bonito, bem construído, um acabamento de trastes muito bom, você não sente nenhum traste incomodando. Realmente, acho que a única questão é o tamanho do braço, se você não está habituado com instrumentos clássicos, e a questão toda elétrica dele, que acabou sendo comprometida, em função do problema com o captador original. De modo geral, a regulagem está com uma ação de cordas bem confortável, um instrumento confortável, mas eu gostaria que o nut fosse um pouquinho mais estreito, mas é padrão violão clássico, esse nut maior, e um braço um pouco mais quadrado, um shape D aqui atrás, para acomodar a postura clássica da abertura de mão. Então, se você gostou, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, e compartilha esse conteúdo, só assim a gente vai fazer o canal da Fora Rendes no Tire Explodir, e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. O meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.